Bom dia, galera! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lento. Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu estou aqui para uma missão muito dolorosa. Eu vim gravar a tag criada pelo meu querido amigo Yuri do Livrada, a tag Roleta Russa. E, gente, eu não estou acreditando que eu vou fazer isso, tá? Yuri, você me paga, garoto, porque ele criou uma hashtag chamada Faz, Isa, e um monte de gente me marcou. Então, assim, como eu faço tudo o que vocês me pedem, quase tudo, né? Eu vim aqui gravar a tag. Mas, assim, não deixa de ser uma coisa curiosa, né? E eu sei que tem mais gente fazendo. E eu até agora não estou acreditando que eu vou gravar essa tag, gente. Vocês não estão entendendo. O objetivo da Roleta Russa é o seguinte. Você vai ter que fazer uma listinha com livros que você nunca se imaginou lendo na sua vida. Que você não quer ler ou que você não gosta de jeito nenhum. Mas, como prêmio, vai ter também um livro que você quer muito ler. Então, é meio que o contrário. Porque a Roleta Russa, de verdade, são várias chances de vida e uma bala na agulha. Aqui, a Roleta Russa do Yuri é um monte de bala na agulha e só uma chance de vida. Mas, ó, eu já vou deixar bem claro aqui as minhas condições para participar. Só vai ter livro fino nessa lista. Fininho, para não perder muito tempo da minha vida. E eu também pretendo não comprar nenhum livro. Eu vou tentar baixar tudo PDF, né? Para... Porque, né? Não preciso nem justificar isso. Mas, ó, também tem um lado bom na história, né? Eu tenho aqui, eu separei aqui alguns estilos literários que eu não me vejo lendo. Mas, quem sabe eu goste, né? E, se eu gostar, eu vou vir aqui com o maior prazer falar para vocês. O que eu achei do livro, se eu recomendo ou não. Então, acaba sendo uma parada, assim, que vai me forçar a ler coisas diferentes, né? Claro que eu já vou pegar o livro com o pé atrás. Só que, se eu gostar, vai ser uma grande surpresa. E, então, eu já escrevi as minhas escolhas aqui no papelzinho. E eu vou colocar tudo aqui nessa caneca lindona do Livrada. Olha que linda, gente. Bonitona, né? Eu ganhei do Yuri. Muito obrigada, viu, garoto? E, aliás, vou fazer uma propaganda, assim. O Yuri vende essas canecas, tá, gente? Quem quiser mais informações, ele explica tudinho lá no Facebook dele. Eu vou deixar os contatos e o endereço direitinho aqui embaixo. E também no bloco de informações. E essa caneca aqui é muito especial, sabe por quê? Tudo que eu coloco aqui dentro fica com gosto de cerveja. Verdade. Eu vou começar com o meu maior pesadelo, que eu sempre falo aqui. Que são os livros de autoajuda. Vamos ver, né? Será que eu vou sobreviver? Vou dobrar o papelzinho. Colocar aqui dentro, tá? Segunda escolha. Vou ler um livro de banca, tipo Sabrina. Que eu nunca li. E, assim, eu tenho bastante preconceito. Mesmo porque eu não gosto muito de histórias melosas e pseudopornose. Coisas do tipo. Dobrei, igualzinho, outro papel. E vou colocar aqui, ó. Junto com o outro. Minha próxima bala da Roleta Russa vai ser um livro de youtuber. Sim, lerei um livro de youtuber. Só que não vai ser um youtuber que escreveu uma história. Vai ser um youtuber que resolveu falar de si mesmo. Ou falar de coisas aleatórias. Não vai ser um romance, nem nada disso. O próximo livro que eu vou ler será uma biografia de alguém que eu não gosto. Porque eu sempre falo aqui, galera, que eu adoro biografia. Só que eu sempre leio de pessoas que eu admiro, né? E tem muita gente que fala que não gosta de biografia. Mas escolhe pra ler uma biografia aleatória, assim. De alguém que ela nunca ouviu falar. Então, eu vou ler uma biografia de alguém que eu não gosto. E eu não escolhi ainda. Talvez, sei lá. Just Bebel, Luan Santana. Alguma coisa do tipo, tá? Que sensação desesperadora isso aqui, tá? Junto com os outros. A próxima bala na agulha também será muito sofrida pra mim. Porque vai ser um livro religioso. Que pode ser de crente ou de padre. Aliás, a gente queria explicar uma coisinha, tá? Nada contra ninguém ou qualquer coisa. É uma coisa mesmo literária. É que eu não me vejo realmente lendo um livro assim. Porque não me atrai. Então, vai entrar com louvor aqui na minha caneca do Livrada. Vamos dobrar o papelzinho. Vai com os outros pra caneca. E a minha salvação, né? Porque tem que ter uma coisa boa no meio disso tudo. Vai ser um livro que eu quero ler há bastante tempo. Que é o Mestre e a Margarida. Esse aqui, ó, galera. Já tenho até aqui comigo. Lindo. Um monte de gente já leu. Eu fiquei pra trás. Ninguém me espera pra ler as coisas, tá? Muito chateada. Mas tudo bem. Então, eu vou dobrar aqui o Mestre e a Margarida. Então, tá aqui. Ó. E vou fazer o sorteio junto aqui com vocês. Vou sacudir bastante. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá tudo aqui. Ó. Tudo aqui, tá vendo? Ó. Pegar um. Sem cortes, tá? Sem editar. E o livro que eu vou ler primeiro é... O meu pior pesadelo. Um livro de autoajuda. Vamos lá. Eu não sei ainda qual eu vou escolher, tá? Não sei o que vai ser da minha vida. Bom, galera. Então é isso. Está lançado aí o desafio Roleta Russa. Eu convido todo mundo pra participar. Eu não vou taguear ninguém. Porque é muita sacanagem. Mas eu convido aí todo mundo a participar. Porque foi o que eu disse, né? Quem sabe no meio disso tudo eu não encontre, assim... Alguma coisa que eu goste. Alguma coisa de boa, né? Quem sabe? Quem sabe? E eu vou vir aqui falar pra vocês. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do desafio. E se você gostou do vídeo e do desafio, não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever aqui no canal. Comentar aqui embaixo, tá bom? E não se esqueça de me acompanhar também nas minhas redes sociais. Pra ver tudo que eu coloco aqui. E como vai ser o meu desempenho no desafio Roleta Russa. Beleza? Gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por assistir. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E boa sorte pra mim. Tchau, tchau.